Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que é tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô batendo eu, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô batendo eu, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que é tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô batendo eu, no caso eu Tô batendo eu, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí O embaixador